Cadê os bebezinhos? Tão brabo? Tão brabo com a mamãe? Olha aqui, Bob. Bob! Olha aqui, mamãe! Bob! Olha aqui, mamãe! Jade! Cadê ele? Cadê? Quedo! Ficaram brabo? Por quê? Por quê ficaram? Não querem nem olhar pra mim, né? Não querem nem olhar. Hã? Jade! Bob! Bob! Olha aqui, mamãe! Olha aqui! Isso! Olha aí, ó! Olha isso que a mamãe quer! Filma de pertinho! Uhum! Mas eles não querem cantar agora. Querem ficar o brabo? Hã? O que foi? O que foi, bebê? O que foi? O que foi? O que foi preso quando um helicóptero baixou na frente do carro? O que foi? O que foi? O helicóptero era da sua empresa. Subi, amor. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Olha lá, amor. Respondendo. Subiu, amor? Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Eles conhecem, eu subiu. Conheço. Credo, Bob. Eu comecei a subirar, eu comecei a cantar aquele o vento, mas um sonho comecei a subirar. É? Uhum. Credo, Bob. Amor, mesmo eu subi o teu. Ó. É mesmo eu subi? Uhum. Uhum. Subi aí de novo. Uhum. 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 É só ele, a Jade não gosta do Subiá. Não é só ele, não é só ele.